A posição de dormir do seu cão pode revelar informações muito interessantes sobre como ele se sente mental e emocionalmente e até que ponto confia em você. Neste vídeo eu vou falar das posições mais comuns que os cães adotam para dormir, falar um pouco sobre o que está por detrás de cada uma delas e, na segunda parte do vídeo, falarei de algo igualmente importante que é o significado do local onde o seu cão costuma dormir. Na cama dele, ao lado da sua cama, em cima da sua cama, no fundo da sua cama, entre outras possibilidades. Se o seu cão gosta de dormir nesta posição, assim, todo enrolado, significa que seu cachorro pode estar tentando conservar o calor do corpo e, ao mesmo tempo, está instintivamente protegendo as partes vitais do seu corpo. Esta é uma posição muito comum adotada por animais no meio selvagem que normalmente dormem nesta posição no inverno ou no outono, quando está mais frio. Mas, no caso do seu animal doméstico, ele dorme nesta posição apenas porque se sente feliz e quer estar mais confortável. Quando um cão dorme de pernas para o ar, o que pode ser uma posição estranha para se dormir, embora muito comum entre os cães, é um sinal de que ele está relaxado e se sente completamente confiante no ambiente onde se encontra. Esta postura indica um estado submisso e vulnerável e é um sinal de que o seu cão confia em você e vê a sua casa como um lugar seguro. Por outro lado, esta postura também pode mostrar que o seu cão está sentindo calor e adotou esta posição para refrescar a barriga. Os cães que preferem este tipo de posição para dormir são vistos como independentes e de natureza calma. Se o seu cão gosta de dormir encostado a você e até prefere que você o abrace quando ele está dormindo, há uma razão muito simples para isso. A tendência de muitos cães precisarem de um abraço quando dormem é um resquício de quando eram filhotes. Isso também tem a ver com o calor do corpo, claro. Por isso, desenvolvem desde cedo o hábito de dormir encostado a outro filhote ou com as suas costas coladas a de outro cão, já que os filhotes têm dificuldade em regular a temperatura do corpo. Então, se o seu cão estiver abraçado a você, é uma maneira instintiva dele mostrar o seu amor e que confia em você a 100%. Se você tiver mais do que um cão em casa, poderá notar que eles dormem lado a lado. Os cães selvagens tendem a se agrupar para se proteger e se aquecer de modo que dormir lado a lado é uma maneira instintiva de um cão mostrar que você faz parte do grupo. Quando o seu animal de estimação adormece com a barriga colada ao solo e com as pernas esticadas, indica que ele é um cão divertido e cheio de energia, uma vez que esta é uma posição fácil para um cachorro despertar e voltar a brincar. Provavelmente, você só irá ver o seu cão dormindo de bruxos quando ele estiver tirando uma soneca, porque esta não é uma postura ideal para se dormir a noite toda. De qualquer forma, esta postura indica que o seu cão está de bom humor e que ainda tem bastante energia para brincar. Esta é uma posição muito comum quando o cão quer apenas tirar um cochilo. No entanto, é possível que alguns cães durmam assim por períodos mais longos. A posição de dormir de lado é relaxante e também demonstra total confiança por parte do cão. Os cães que gostam de dormir nesta posição geralmente são calmos e possuem um vínculo muito forte com as suas famílias. Agora eu vou falar um pouco sobre o significado dos locais que o seu cão escolhe para dormir dentro do seu quarto. O seu cachorro gosta de dormir no final da cama? Esta costuma ser uma posição bastante popular para os cães que dormem dentro do quarto. Se o seu cão tende a dormir no final da cama, isso pode significar que ele quer estar perto de você, claro, mas também significa que ele respeita o seu espaço e reconhece a sua autoridade. Se o seu animal de estimação tenta dormir colado ao seu rosto, provavelmente é porque ele está tentando ficar o mais próximo possível de você. No entanto, esta poderá ser uma posição desconfortável para você que provavelmente terá que afastá-lo a meio da noite. Se for esse o caso, tente habituá-lo a ficar um pouco mais afastado ou ele pode até ficar encostado próximo à sua barriga, por exemplo. Seu cachorro pode até ser pequeno, mas isso não o impede de às vezes tentar ficar com a cama inteira. Se você dorme com outra pessoa na sua cama, provavelmente seu cão está apenas tentando encontrar algum espaço aberto para ficar perto dos donos. No entanto, se ele tenta dormir bem no meio da cama, isso pode significar que ele não tem muita noção de espaço e acha que as necessidades dele são mais importantes do que as suas. Nem todas as pessoas deixam o cão ficar em cima da cama. Além disso, alguns cães simplesmente não conseguem saltar para uma superfície mais elevada. Se o seu cão dorme no chão, ao lado da sua cama, é provável que esta seja uma demonstração de proteção e de devoção a você. Também pode ser uma indicação de que ele sabe muito bem a diferença entre o seu espaço e o espaço dele, mas ainda quer estar próximo. Alguns cães não abrem mão da própria cama por nada deste mundo. Cães assim tendem a ter confiança em seus relacionamentos com seus donos e são extremamente leais. Você não precisa necessariamente compartilhar a sua cama para ter um vínculo especial com o seu animal de estimação. E você, também tem um cão? Quer partilhar aqui nos comentários sobre alguma posição de dormir que eu não tenha mencionado neste vídeo? E o seu cão também dorme dentro do seu quarto? Deixe o seu comentário, clique em gostei e partilhe este vídeo com seus amigos amantes de cães. Siga a nossa página do Instagram, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço e até a próxima!